Bom dia, meu povo mais lindo da minha vida! Amores, hoje é o meu segundo treino, né? Treino fodido que o professor passou pra mim. Pra quem não me segue, seja muito bem-vindo. Pra quem me segue, já tá por dentro aí, né? Ontem eu fiz um treino de coxa. Meus amores, pensa, chega tá doendo ainda, né? Chega a arder. Porque o professor perguntou, mas qual o seu objetivo nesse segundo treino, né? Aí eu falei pra ele, bumbum sumi de vista, Pernão Grossão Adeus, tchauzinho, cinturinha de Barbie, quem não, né? Então, como eu fiz perna, ontem, coxa, né? Hoje a gente vai fazer braço. Mostrar aqui pra vocês. Letra A. Olha aqui. Fiz A, então hoje é o B, ó. Ver se vocês conseguem ver aí. Só que eu não sei aqui dizer mais ou menos. Supino reto. Com mais uns negócios, então eu não sei dizer. Aí eu vou mostrando pra vocês. E agora eu vou descer lá, fazer academia. Mostrar meu lookinho de hoje. Olha só, gente. Meninas, pensa só essa calça. Essa calça eu ganhei do meu sobrinho, né? Ele ganhou, porque tipo assim, né, gente? Ele é coletor, então ele ganha muita coisa. E eu amei a calça. Quando eu falei que gostei, ele deu pra mim. Falei super soltinha. Eu achei pra fazer academia maravilhosa. Sabe aqueles paninhos finos? Olha só. Eu amei. E agora eu vou ir lá fazer o treino. Vou falar pra vocês, gente. O carro quebrou. Tô vindo a pé desde lá da cidade. O mozão foi levar no mecânico o carro. Aí tô aqui de mochila. De tudo aqui. Vindo pra academia. Bora lá agora pro treino. Bora, amores de treino novo. É isso aí. Então vem comigo com supino. Gente, 3 de 15. Peguei esse altério aqui. Tem 5 quilos, gente. Esse exercício aqui, o professor falou que serve pro peito, né? Você sente pregar aqui o braços e ombros, né? E, gente, olha só o tamanho do meu braço. Eu tenho aqui em cima muito grande, gente. O tchauzinho. Então, judiação do tchauzinho. Tem que dar tchauzinho com o braço abaixado. Quem não, né, gente? Mas, olha, esse treino tá arrasador. Bora ver se vai dar certo. Agora vamos partir pro próximo, gente. Esse aqui é um desenvolvimento com halteres também. Pezinho, né? 5 quilinho, né, gente? Esse exercício aqui é o ombro, né, gente? Fortalecer o ombro porque é muito sensível o ombro. Então, assim, pra gente não se machucar, né? Então a gente faz esse exercício aí também. Bora comigo. Vem cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Meus amores, depois de um treino pesado desse, acabei de chegar em casa Esquentei aqui, tô comendo essas batatinhas, gente, que eu cozinho e grelho ela, sabe? Fica uma delícia, né? Batata Aí tô comendo esse arroz aqui, não sei se dá pra vocês verem direito É arroz branco, arroz normal, né? Porque eu não curto muito o integral Aí, tipo assim, nesse arroz tem pedacinhos de peito de frango que eu piquei, fritei, sabe? Tem brócolis, tem vagem, cebola Então esse arroz tá maravilhoso E é claro que nós não podíamos deixar de comer uns dois ovos aqui Eu tentei fritar ele, mas a minha frigideira tá daquele jeito Então ele saiu assim Bora comer? Então vem comigo Oi? Bora! Ai, pai, para! Ai, gente!